30 caminhões de lixo foram despejados na área de transição na noite de quinta-feira e hoje de manhã os catadores puderam voltar ao trabalho. Na verdade houve um erro aí dentro que o rapaz que toma conta da Solurbe, ele tinha deixado outro rapaz para jogar o lixo lá, mas só que ele não cumpriu a ordem e jogou para o outro lado, entendeu? Só que através da nossa reclamação tudo foi resolvido. Inicialmente o horário de acesso seria das 8 da manhã e 6 da tarde, mas os trabalhadores conseguiram autorização para começar a separação do lixo às 7 da manhã. A gente agradece a empresa por essa colaboração, mas a gente gostaria de trabalhar dia e noite como a gente sempre trabalhando. O acesso dos atravessadores, que são aqueles que compram lixo que foi separado pelos catadores, também foi limitado. Eles podem entrar no lixão das 7 às 10 da manhã. Márcio separa papelão e desde que o lixão foi reaberto na última segunda-feira, ainda não conseguiu vender o material. Certo é de tarde para eu poder vender meu material, desde quando abriu eu não vendi ainda meu material, está tudo estocado lá, entendeu? Aí eu queria ver com a prefeitura, peço agora com a prefeitura, com a Solurbe, para liberar os compradores de tarde, para que nós possamos de tarde ir embora com o dinheiro na mão, sossegado, sem problema nenhum. Apesar das regras, os catadores estão felizes pela retomada ao trabalho, mas as polêmicas envolvendo o funcionamento do lixão ainda estão longe de serem resolvidas. Nesta semana, técnicos do Ministério Público do Trabalho fizeram uma vistoria no lixão. O órgão questiona a reabertura do local e considera que as condições de trabalho oferecem riscos à segurança e à saúde dos catadores. O relatório da inspeção deve ficar pronto em 15 dias. A gente espera que o Ministério Público do Trabalho esteja um pouquinho de compreensão com a gente, porque, querendo ou não, a gente não é um culpado. Se eles fecharem aqui, ali não está pronto. Ninguém vai poder trabalhar ali, muito menos aqui, é onde aumenta a criminalidade do nosso bairro. Nosso bairro está sem renda, muita gente morando em favela, muita gente passando necessidade aí, sem precisão, e a empresa enterrando milhões de dinheiro aqui, que serve para a nossa comunidade.